Eu saí de carro, com minha mulher, para a gente dar uma volta, sem sair do carro, porque Marta há muito tempo não viu o Rio. Então, outro dia, a gente passeou por Laranjeiras, ontem passeamos pelo Leblon, pela Lagoa, e hoje, resolvemos fazer Ipanema, Copacabana e Leme. Fomos para Ipanema, tudo bem, na hora de chegar em Copacabana, está tudo fechado. E depois, eu vi as imagens em casa, e tinha uma multidão. É uma coisa que eu não entendo, eu realmente não entendo. Eu não entendo. Se tivesse mais de 50 pessoas, eu já ia achar um escândalo, uma vergonha. Mas não, tinha muito mais. Aí, um amigo me mandou fotos da Avenida Paulista, em São Paulo. Hoje, uma multidão. Em Brasília, uma gareada, dizem que tinha 5 mil pessoas. Bom, não interessa, eram 5, 3 ou 8. Vou repetir, se tivesse mais de 50, já ia ser uma aberração. Eu fico perguntando o que acontece nesse país, o que acontece nesse meu país. Eu, manifestação contra, pelo que eu li, porque eu saio de casa com muito cuidado quando eu estou no Rio, pelo que eu li, pediam vacina, as manifestações contra o Bolsonaro. E as manifestações a favor do Bolsonaro, pediam diretamente golpe de Estado. E fossem expulcados deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal. É uma coisa... O que mais me espanta é a inércia. A inércia. Porque, por exemplo, eu jamais sairia de casa, no meio desta pandemia, para participar de uma manifestação contra o Jair Bolsonaro. Jamais. Eu não me aglomero de jeito nenhum. Eu, quando saio de casa, eu vou de carro. E, quando vou, algum restaurante, que são dois, três, são restaurantes que eu conheço há muitos anos e que eu peço mesas, não na calçada, mas mesas isoladas de qualquer coisa. Eu levei um choque hoje. Eu fiquei muito chocado com esse negócio aqui de São Paulo e tal. Por quê? Por que eu fiquei chocado? Porque comprova para mim que o Brasil é um país amnésico e anestesiado. Eu detesto tal comércio fechado. Por exemplo, eu tinha um mecânico no Rio desde 1986. Fechou. Eu tinha uma livraria no Rio, onde eu lancei vários livros, onde eu era amigo, a Timbre, grande livraria, histórica livraria. Fechou. Muita coisa, fechou. Tinha uma doceria na gás, de doces portugueses, que eu adorava. Fechou. Eu também detesto o começo fechado. Agora, vem cá, isso não é motivo, o problema é glomerar na rua. Eu também detesto ficar isolado em metrópolis. É que no Rio não vê amigos, não vê praticamente ninguém. Agora, não tem outro jeito. O Lula, eu ouvi a fala dele. Eu gosto muito de contar do Lula, com quem eu tenho uma relação muito credosa, muito amistosa. Ele disse na fala dele que nós andamos para trás. Faz muito tempo que eu não vejo a culpa, muito tempo. Mas, se eu falasse com ele hoje, eu diria o seguinte, Lula está errado de novo. Nós não andamos para trás. Nós despencamos, nós desmoronamos. Nós estamos sendo massacrados, estamos sendo arrasados. Porque digamos que houvesse 5 mil pessoas na Avenida Paulista, que houvesse 5 mil pessoas na Avenida Atlântica. O que muda isso? Não muda nada. Muda na cabeça demencial do Bolsonaro, que acha que o povo está com ele nas ruas. Não está. Não está. Então, em termos políticos, eu acho que é muito pouco e não... Me impressiona muito mais em termos sociais, digamos. Quer dizer, até que ponto vale a ignorância, a imbecilidade dessa tropa que foi para a rua. Quer dizer, é um fanatismo. Que a base do Bolsonaro, se a gente pensar bem, tem 12, 13% de pesquisas que mostram isso. Ah, ele tem 28, 30% de aprovação. Espera um pouquinho. A aprovação é mais ou menos, porque 12, 13, talvez 14, acha ele ótimo. E os outros 20, ou 16, ou 18, acham que está tudo bem. Então, em termos políticos, eu acho que vai ter um efeito muito positivo no Bolsonaro, nos filhos milicianos dele, na medida espalhada no governo. E não vai mais além disso. Em termos sanitários, eu acho que você fez muito bem em chamar a atenção. Eu acho que, como se fosse pouco, o horror que a gente está vivendo agora. São Paulo, por exemplo. Com medidas tímidas, medidas... Vai haver uma outra explosão de casos. Nessa volta que eu dei hoje, ontem, sobretudo, pelo Leblon, que é o metro quadrado mais caro da América Latina, eu fiquei págino. Vou repetir. Eu dentro do carro, o marco dentro do carro, a gente não sai. Era a vida normal. Uma coisa absurda. Bairro cheios, aglomerações. Quer dizer, o que eu considero aglomeração? Se num bar você tem uma mesa com duas pessoas, aí a três metros você tem outra mesa com quatro pessoas, eu já acho um tremendo risco. Agora, está tudo lotado, eu acho um absurdo. Não tem fiscalização. Tem uma multa no Rio, você sabe de quanto, para quem não usar máscara no Rio. Cadê alguém para multar? Portanto, essa aglomeração de Copacabana de hoje, na Avenida Paulista, seria perfeito se eles se contaminassem todos e não contaminassem mais ninguém. Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Aqui dizem, eu acho o suicídio uma atitude digna. Uma atitude digna. Eu não quero mais. Eu tive a melhor vida possível. Não quero a vida que eu estou tendo. Quero ir embora e me mato. Perfeito. Eu respeito profundamente. Um dos escritores que foram fundamentais na minha vida, Ernest Hemingway, se matou. A vida tinha perdido a graça. Isso é uma coisa. Agora, eu me suicidar com uma bomba, matando o meu prédio inteiro, não pode ser. Não pode ser. Eu me atirar debaixo de um ônibus e botar o coitado no motorista tendo de responder na polícia, não pode ser. Então, o que está acontecendo no Brasil, basicamente, os boltonarianos, quase que eu digo boçais, porque é sinônimo, é uma coisa imperdoável. Não tem explicação possível. Se algum dia alguém me disser assim, fulano se matou. Que pena. Se algum dia me disser, de algum amigo meu, fulano explodiu o prédio inteiro, não tem perdão. Não tem explicação. Não existe. Agora, eu acho que, mais do que desapego e desamor à vida, o que caracteriza um seguidor do Bolsonaro é a, eu não tenho outra palavra, é a imbecilidade, é a ignorância sem volta. E isso se dá, na maior parte, numa classe média média. Mais do que numa classe baixa, e a essa altura do campeonato, mais do que numa classe que é responsável por esse genocida desse deleito, que é a média alta e o empresariado. Eu, realmente, eu até tenho explicação, aqui. Agora, é um impacto, ver o que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu hoje, para mim, é impactante. Eu já disse, já disse até aqui, boa noite, em outros programas aqui do nosso 247. Eu tenho 72 anos. Eu vivi dois exílios. Eu vivi de tudo. Eu tive amigos fraternos, sequestrados, mortos na tortura. Enfim, ao mesmo tempo, eu te digo que eu tive a melhor vida possível. A vida não me deve nada. Porém, eu nunca achei, em nenhum segundo da minha vida, que eu ia viver o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Porque o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, é muito pior do que o que a minha geração viveu durante a ditadura militar. Isso, isso para mim, é inconcebível. A ditadura se sequestrava, se violava, se torturava, se assassinava. É verdade. É verdade. Hoje, continua acontecendo tudo isso. Só que já não com brancos como eu. Na periferia, nas comunidades, nas favelas. eu sempre digo que eu não sou o povo brasileiro. Eu não sou o povo brasileiro. Eu sou branco. Estudei nas melhores escolas possíveis. Só passei fome na vida quando a empregada atrasou o almoço ou o jantar. Eu não sou o povo brasileiro. Porém, eu conheço o povo brasileiro. Eu sei como é que é o povo brasileiro. E eu tenho certeza que este povo não estava nas ruas hoje. Não estava nas ruas hoje. Quem estava na rua hoje é gente como eu. Gente como eu. os beneficiados de sempre que querem continuar sendo beneficiados enquanto os abandonados de sempre continuam sendo abandonados. Eu, para finalizar esse tema, aqueles que eu estou muito aborrecido com isso, o que mais me surpreendeu é o número de imbecis que continuam sendo imbecis. Desculpe, é grosseiro, mas não tem outro adjetivo. Quem é que pode nessa altura do campeonato ir para a rua defender o genocida? Porém, 50 já seria um espanto. A quantidade de gente na Vila Paulista, em São Paulo, na Vila Atlântica, no Rio, caramba, agora também é bom. Também é bom. Acabo de pensar nisso nesse minuto, que mostra o tamanhinho deles. Por quê? Se fosse possível haver manifestação popular contra o genocida, contra o Jair Messias, ahá, 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 essa turma que foi para a rua hoje era um chazinho de 20 de tarde.